Em uma das minhas leituras que eu faço todos os dias, eu descobri algo que me fez ter muito mais clareza quando eu quero alcançar qualquer objetivo. E eu vou compartilhar com você no Karolcast de hoje. Eu vou te ajudar a criar uma linha do tempo para você enxergar cada passo da realização do seu sonho. E o melhor, nós vamos fazer como os gênios. Como Einstein, Leonardo da Vinci, Santos Dumont, nós vamos fazer exatamente igual a eles. Como eles fizeram para alcançar os objetivos que eles tinham. Muitas vezes nós até temos uma certa clareza dos nossos objetivos, mas uma dúvida surge. Será que estamos indo mais perto, chegando mais perto dos nossos sonhos de alcançar nosso objetivo? Será que estamos indo pelo caminho certo? Eu já tinha uma certa clareza quando eu colocava no papel os meus objetivos. Mas, após ler o livro, eu vou te ensinar o que eu aprendi e que eu consegui ter muito mais clareza. É um mapa onde você vai desenhar o seu mapa para você ter esta clareza dos seus objetivos, de cada meta, para você saber que você está no caminho certo. Tudo o que você precisa fazer cronologicamente, para você ir ao encontro do seu sonho. E o melhor, que você não precisa conhecer o percurso todo, mas é necessário saber onde você quer chegar. Além de ter alguns pontos definidos, você vai fazer com que a lei da atração acelere na sua vida. Porque, convenhamos, a lei da atração funciona o tempo todo, só nós que não sabemos. Nós que não sabemos como usar a lei da atração. E, com esta técnica, este mapa, você vai acelerar a lei da atração na sua vida. Antes de começar, eu quero te trazer uma frase aqui de Napoleon Hill. Você tem dentro de si todo o poder de que precisa para conseguir tudo o que quiser e precisar neste mundo. E a melhor maneira de aproveitar este poder é acreditar em si. Então, vamos começar. O principal fato é que um gênio pensa de trás para frente. Exatamente isso. Aqui no livro, o autor William Sanchez, ele comenta isso, que quando você cria um objetivo, você precisa olhar, saber para onde você vai, mas tem as metas anteriores que você precisa fazer para alcançar, estar no caminho de alcançar o teu objetivo. Então, pense num ponto A, que é o ponto que você está hoje. E o ponto B, lá na frente, é o ponto onde você quer chegar, teu objetivo. E durante este processo, neste caminho, você vai ter vários pontos que são as tuas metas. Pequenas ações, pequenas metas que vão te levar ao teu objetivo final. Quando você coloca uma localização no mapa, no Google Maps, você coloca o teu destino final. Você está no teu local de partida e você tem o teu destino final. O processo, você não sabe o que vai acontecer, só que você não fica em dúvida se vai dar certo ou não. Você sabe que vai chegar até o teu local de destino. Pode acontecer alguns percursos no caminho, mas você sabe que você vai chegar lá. Você pode utilizar este mapa para qualquer objetivo. Seja para conquistar a sua casa própria, o teu carro, fazer uma viagem, comprar um celular novo. Enfim, qualquer objetivo. Até mesmo para abrir o seu próprio negócio. Então, eu vou te trazer um exemplo aqui. Se você tem como objetivo o teu ponto B, a atingir, abrir a sua própria empresa. Vamos supor que seja uma loja física. Você tem o seu ponto A hoje, que é como você está. E o ponto B, que é abrir uma loja física. E durante este processo, tem algumas metas. Por exemplo, a primeira meta seria procurando um imóvel, né? Para você encontrar onde colocar a sua loja. Você vai alugar o imóvel, reformar, iluminar, instalar os imóveis. Então, essa seria a meta 2. A meta 3, convidar as pessoas, preparar o coquetel de lançamento. A meta 4, comprar produtos, organizar os estoques, deixar organizada a loja e bonita para receber as pessoas. E depois, na próxima meta, seria a inauguração. E chegaria no seu ponto B, que seria a loja física. Você percebeu que você tem várias pequenas ações durante o processo, antes de alcançar o seu objetivo principal? E o mais interessante é que quando você deixa desenhado este mapa do gênio, você consegue sentir, pensar e vibrar no seu objetivo. Que é exatamente o que você precisa fazer para atrair, acelerar a lei da atração na sua vida. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem atingir o objetivo porque elas ficam na vibração do medo, da preocupação, da angústia, da escassez. E quando você... Eu passei por isso em vários objetivos. Eu tinha a sensação de que eu não estava alcançando. Porque eu não tinha... Eu tinha claro na minha cabeça, mas aquilo... Eu não sentia que eu estava chegando perto do meu objetivo. E com este mapa, eu comecei a colocar no papel, me deu uma sensação de que aquilo estava chegando perto, que eu comecei a entrar na vibração certa. E eu quero que você também entre nessa vibração, para você alcançar o quanto antes o seu objetivo. No post do Instagram, eu vou colocar a imagem que você pode utilizar deste mapa do gênio. O principal insight aqui é que você precisa entender que não é tão importante conhecer a estrada toda, o processo todo. Mais significativo é ter clareza de onde você quer chegar. O que vai encontrar lá e em que direção deve seguir. No caminho, no processo, o GPS vai te mostrar quais são os próximos passos. A partir de agora, você vai trabalhar a lei da atração da maneira clara e estratégica. Porque nós não podemos estar felizes, estar se sentindo bem somente quando alcançamos os nossos objetivos. Mas também quando precisamos traçar metas, planos e sonhos. Porque isso é a melhor coisa que tem. Então, você vai sentir este bem-estar, ter essa vibração, já na hora de traçar as tuas metas, no processo e quando alcançar o teu objetivo. Agora chegou a sua vez de fazer o seu mapa. Faça um mapa para todos os teus objetivos, todos os teus sonhos. Eu mesma já fiz de cinco dos meus objetivos. E ficou muito mais claro. Eu tenho muito mais clareza de como chegar lá. E quando terminar esse exercício, você terá em mãos um mapa exatamente como um gênio faz. Eu posso te garantir, você não é mais a mesma pessoa que começou quando começou a escutar este áudio. Eu sou Carol Meyer e você está no CarolCast.